O cara é esse? Tá abrindo, tá brincando, tá roubado Aqui é o pedaço, tá saindo Aqui é o pedaço, não, ele cai O pedaço, tá saindo Sai daí! Saiu, mano Mano do céu Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! 3, 0, 8 Tá caindo muita pedra Vai ficar filmando, você pega Vai cair Vai cair esse pedaço Puxa um pedra lá Olha lá, olha lá Olha lá Deixa as chicanas, deixa as chicanas Tá caindo pedra Ali, olha aqui Vai cair Vai cair, olha lá Sai daí, gente Sai, porra! Sai! Sai! 웃a Aiึi Ah te요 Confio aí Ei, maa Oевão Ai, um Ei, maa Oh Bebite Analhe, DVD Puxa pra lá Puxa pra lá Puxa pra lá Puxa pra lá Dai bottleneio Nossa Motô Motô Disse como ela Puxa pra lá Mano Senator E aí gota Pol science